E aí, Ken Poppers e Dona Meiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Esse chip, galera, eu nunca gravei reaction dele, mas eles vão ter aí sua série que vai estrear agora no dia 13, né? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois da série já ter estreado, mas eu quero muito ver a série com eles. O pod eu gosto muito dele, desde Dark Blue Kiss, aliás, pra mim ele foi uma das poucas coisas que eu realmente gostei em Dark Blue Kiss, mas enfim. E enfim, vamos ver esse vídeo e aí eu comento. E bora lá? Foi? Supawatch é o nome do chip? Ok. Gente, esse boy é muito lindo. Eu admito que eu tô achando eles fofos juntos, tipo... Eu realmente espero que a série deles hit. Tipo, não precisa ser um hit estrondoso, mas que não passe despercebido, sabe? Porque eu gosto muito do ator. Ai, gente, boy. O que que você tá fazendo? Ok. Gente, por que que eles tiram uma roupa que é a dobra do tamanho do boy nele? Tipo, olha essa calça. Tipo, literal dobra. Ai, gente, mas eles são fofos. Eles são fofos. Eles são fofos. Gente, ele vai protegendo o boy Que fofo Ok, ele fez surpresa Ok, gente Eles estão usando o filtro Eu já ia falar que ele estava com o cabelo azul E é o filtro Ai, gente Ok, eles são fofos Eu estou ansiosa Para ver a série com eles Tipo, eu acho que a química vai ser boa O boy ficou com vergonha Eu vi que ele ficou com vergonha Ele está com vergonha Ok Gente, ok Eu admito que eu passei a pegar carinho pelo Mark Tipo, depois O Mark não é o nome dele? É Acho que é Gente, se eu estiver confundindo, desculpa Mas enfim, eu comecei a pegar carinho por ator Depois de Still Together Pelo supporter Ok, ele é um pitico Um potinho Eu gostava do pod com o Fluke Mas admito que os dois estão muito fofos também Eles ficaram bem Bem chip Bem fofo Eu gostei Gente, ele fica com muita vergonha É muito fofo Ok Eu estou ansiosa com vocês dois Vocês conseguiram com sucesso Me deixar ansiosa Ok O vídeo acabou Gente Nossa, colocaram uma intro gigantesca no vídeo Aliás, intro não Termina no vídeo É Eu morri de amores, gente Tipo, eles são muito fofinhos juntos E eu admito que eu gostei disso, sabe Eu gostei da química entre eles Então eu estou feliz Me senti amada E estou ansiosa para ver a série com eles Não sei vocês Essa é uma série que eu certamente vou gravar reaction aqui para o canal Vou ter que upar lá no site Porque é GMM Não tem como Gente, não consigo upar direto aqui Senão, tipo, eu tenho que upar 20 minutos da série Picados Tipo, trocentos partes E eu prefiro upar a série inteira Eu acho que é importante ser upar a série inteira Tipo, não sei É um gosto pessoal meu Eu não gosto quando eu vou ver uma reaction de alguém E a reaction está picotada E só tem alguns trechos, sabe? Enfim É isso Deixem seu like Se inscrevam no canal E a gente se vê em breve Beijo